Alô, você conectado no blog Boneca Jaiba, estou aqui falando de política com o ex-prefeito Jimmy Moussa. Boa noite, Jimmy. Boa noite, Boneca. Então, para os nossos eleitores que estão aí conectados no nosso blog, quais são os seus candidatos a deputados que o senhor está trazendo para os nossos eleitores aqui no município Jaiba? Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de cender o espaço para que a gente possa falar dos nossos deputados e te parabenizar pelo seu trabalho de levar ao povo o conhecimento do que acontece no nosso município. Bom, os nossos deputados foram os deputados que me ajudaram quando eu fui prefeito. Quando eu digo ajudaram, eu estou falando que trouxeram recursos para a Jaiba. É o deputado estadual Gil Pereira e o deputado federal Zé Silva. Sim. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento, qual que é o projeto que a gente já trouxe aqui para o município o Gil Pereira, o Zé Silva? Muito bem. Foram vários projetos. É uma pergunta pertinente. Por quê? Nós não podemos apresentar para o povo um deputado que não tem trabalho prestado. Nós aqui temos esse anel rodoviário, que foi no meu mandato, que o deputado Gil Pereira trouxe o vice-governador Alberto Pinto Coelho duas vezes aqui no município para liberar esse recurso. Foram a obra de 14 milhões de reais. Temos também o próprio município, onde asfaltamos a Praça do Mercado. Foi também uma verba do deputado Gil Pereira. Temos também uma UBS tipo 2, lá no projeto de Jaiba, que é um mini hospital. Eu sempre chamo mini hospital porque ele tem uma pequena estrutura que dá para atender a população 24 horas. E é um sonho que eu tenho de ver ali funcionando. E assim que eu tive a oportunidade, eu consegui esse recurso para a Jaiba. Temos também o deputado Zé Silva, a UBS tipo 1, que é um posto de saúde muito avançado, que recentemente foi inaugurado lá no NH1, que também foi uma obra nossa. O deputado Zé Silva nos ajudou na época em que presidia a Rural Minas. Ele nos ajudou a conseguir o terreno para o Fórum, para a instalação da comarca na Jaiba, do Fórum, aliás. E também hoje ele está na frente do Inca. E nós temos conseguido documento para todos os assentados, recursos para mantê-los trabalhando no campo. Então, assim, são deputados que têm grandes trabalhos pela Jaiba. Sim, eu percebo que o deputado Zé Silva é voltado mais para a agricultura. Sim. Exatamente, né? Então, assim, para os eleitores que estão nos ouvindo agora, esse apoio é importante para você buscar aos eleitores? É muito importante, porque até aqui eu falei do que ele fez. Agora nós vamos falar depois que eu sair da prefeitura. Depois que eu sair, o deputado Zé Silva vem fazendo um trabalho na agricultura familiar muito importante. Por exemplo, nós sabemos que a assistência técnica lá no projeto de Jaiba, ela é feita pela EMATER e iria parar, porque não tinha recurso. Há quatro meses atrás, nós estivemos lá juntamente com o deputado Zé Silva, o deputado Gil Pereira, e alocou, através da ANATER, um milhão e meio para a EMATER, para dar assistência aos pequenos produtores. Senão, os mesmos não teriam condição de estar hoje recebendo assistência técnica da EMATER. Também, pós-eleição, de lá para cá, nós também já liberamos quase 900 mil reais para os pequenos produtores da área sequeira. Então, assim, o deputado Zé Silva é o único deputado hoje que nós temos na região que defende o agricultor. Nós vamos falar, por exemplo, de um perdão das dívidas que ele conseguiu, com abatimento de 95% do valor total da dívida. Isso é referido mais para o agricultor. Para o agricultor. E, com isso, ele deu condição de o agricultor se manter trabalhando no campo, quitar suas inadimplências e continuar produzindo. Então, tá. Para vocês que estão aí ouvindo o nosso blog, Jair, estou aqui com o Jimmy Moussa, falando dos deputados estadual e federal, Gil Pereira e Zé Silva. Então, para a gente estar concluindo aqui a nossa entrevista, é sempre um pouco de espaço mesmo, falando de política. Mas, deixei o recado para os eleitores que não estão acompanhando diretamente ou indiretamente a campanha. Eu queria me direcionar aos meus eleitores, aos eleitores da Jaíba, que não dessem seus votos a deputados que nunca vieram aqui se entender que os meus deputados não correspondem, mas que vote em outros deputados que prestam serviço. Eu vejo aqui, com muita tristeza, deputados chegar aqui na nossa região e comprar as lideranças e tirar os votos do povo. Isso quando os deputados que realmente trabalham pela cidade, como o deputado Zé Silva e o deputado Gil Pereira e demais deputados que não são bem votados, eles ficam chateados porque investem muito na cidade e veem esses deputados sem compromissos e pegam pessoas que não têm compromisso com a cidade e vendem os seus apoios. Então, que vote nos nossos deputados, aquelas pessoas que entendem que nós possamos colaborar futuramente com a Jaíba. Todos sabem que eu tenho um projeto político para a Jaíba. Que vote nos meus deputados. Eu peço o apoio para Gil Pereira, estadual. Peço o apoio federal, Zé Silva. Também aproveito a oportunidade, boneca, para dizer que o meu senador é Diniz Pinheiro, mas tem dois senadores, as pessoas podem escolher um outro que possam também colaborar com a Jaíba. Presidente, o senhor não escolheu ainda não, né Gil? Veja bem, presidente, eu vou com Ciro, porque eu acho que Ciro, o Brasil precisa de uma pessoa de coragem, inteligente e que tem visão. E eu enxergo que Ciro, essa pessoa capaz de mudar o Brasil, é uma pessoa honesta, de caráter. Gostaria de agradecer, então, aqui, falando de política com a Boneca Jaíba, ao ex-prefeito Jimmy Moussa. Nossa, muito obrigada aqui no nosso blog Boneca Jaíba. Eu que agradeço a todos vocês por essa oportunidade e peço ao povo que dê um apoio para os nossos candidatos. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Amém.